E olha só esse caso. A influenciadora Ingrid Lima, que viveu um relacionamento com o jogador brasileiro Vinícius Tobias, de 20 anos, afirmou que o atleta não é pai de sua filha Maitê, que nasceu na semana passada. Mas o que chama a atenção é que ele chegou até a fazer uma homenagem tatuando a frase Maitê te amo. Então, Ingrid fez um post nas redes sociais explicando que ela e o jogador não são mais um casal e que ambos estavam seguindo suas vidas com outras pessoas. A gravidez teria ocorrido neste período, por isso o ex-casal optou por fazer o teste de DNA para esclarecer qualquer dúvida e foi confirmado que Maitê não é filha de Vinícius. Vinícius Tobias estava emprestado há dois anos para o Real Madrid, jogando ao lado do outro brasileiro, Vinícius Júnior, mas retornou em junho para o time ucraniano. O jogador não se pronunciou após o resultado de paternidade ser divulgado. O jogador não se pronunciou após o resultado de paternidade ser divulgado.